Olá, vamos falar hoje sobre depressão, mas antes de mais nada eu vou dar uma sugestão a vocês. Olha, uma porção de gente tem sido ajudada pelos meus vídeos, alguns me falaram até que se curaram de males que tinham, mudaram de vida, isso aí gratuitamente. Então eu acho que nós podemos espalhar, fazer mais gente conhecer os vídeos para serem ajudadas. Então se você for ajudado e quiser fazer, aqui embaixo você vai encontrar um botão adicionar. Aí você aperta o botão adicionar a favorita, se você for favorita o vídeo aí ele vai ser mais divulgado. Mais dois recados. Um, muitos que precisam de ajuda é para os estudos, estão com dificuldade nos estudos, de concentração, de memória e de na hora do estudo ficar nervoso e não conseguir fazer uma prova boa, sendo que sabe a matéria. Eu tenho um vídeo, já vai fazer boda de prata esse vídeo, vídeo não, áudio, vai fazer boda de prata, ele ensina a estudar e ensina a passar no teste, a ficar tranquilo e deixar que a matéria venha na cabeça. Então se alguém deseja, então me peça que eu mando pelo computador ou então mando o CD pelo correio. O terceiro recado, até aqui, 99,9% das pessoas que me procuram, eu dou dicas, são coisas assim que eu faço com muito gosto para se orientações, para se arrumarem na vida, mas algumas pessoas tem coisa mais profunda por debaixo e precisa de terapia. Então eu quero dizer que eu faço terapia por internet, funciona, é aprovado pelo conselho, já há três anos foi aprovado. Então se alguém quiser fazer terapia por internet, aí é uma coisa diferente do que dar dicas. Então é um trabalho profissional, é remunerado. Então entre em contato comigo que a gente dá um jeito. Bem, já que vocês prestaram bastante atenção, registraram as coisas que eu falei, já podemos começar a falar sobre a depressão. É um mal muito comum e se você, se não interessa para você, se você está de bem com a vida, soltando rojão de alegria, e feliz, pulando de alegria, você pode conhecer alguém que está mal, que está em depressão, e pelo menos você saberá como fazer alguma coisa para ajudar. Porque olha, a depressão não se cura com remédio, o remédio alivia. A depressão se cura a pessoa dando uma guinada na vida, fazendo coisas novas, coisas diferentes. Com orientação do psicólogo, cada caso é um caso. Então eu vou falar sobre essas coisas. Então para você, interessa também, porque quem sabe se um dia você não vai precisar. O que é depressão? O que a pessoa sente? Desânimo. Ela não quer saber de nada. Não gosta mais dos filmes favoritos, filmes que ela gostava. Não gosta mais da comida que ela gostava. Não gosta mais das pessoas que ela gostava. Ela entra num desânimo de viver, não quer saber de mais nada. A depressão, na sua pior fase, porque ela tem fases, a pessoa quer e fica na cama, não levanta nem para escovar os dentes, não levanta, corre as cortinas, tudo escuro e ela sai da vida. Vem junto com uma tristeza muito profunda, que leva, às vezes, a pessoa até ao suicídio. E se não leva, a pessoa fica pensando em morrer. Isso é a depressão. Tristeza, desânimo e perda de gosto por tudo. Por que que acontece a depressão? Em primeiro lugar, quais são as pessoas que a depressão pega? A depressão pega pessoas que tem um mundo muito pequeno. Casa para trabalho, trabalho para casa. Casa para trabalho, trabalho para casa. Casa para trabalho, igreja, igreja, trabalho, casa. E não tem mais nada. Mundo pequeno. A depressão pega pessoas, o resultado desse desânimo é esgotamento. Pega pessoas esgotadas. Depressão pega pessoas esgotadas. Trabalha e esgota? Nem tanto. Você conhece gente que trabalha, workaholic, tem mania de trabalho e que está muito bem. O que faz a pessoa se esgotar é a contrariedade. Viver uma vida contrariada, onde tudo acontece contra mim. Tudo acontece para o meu desgosto. Isso dá em conviver com pessoas, conviver com bullies, por exemplo. Eu conheço gente que convive com bullies, que vivem achatando a pessoa, que ela vai perdendo a autoestima. A contrariedade que causa o esgotamento do sistema nervoso, ela pode se dar por vários fatores. Pessoas desagradáveis com quem você convive. Engolir sapo. A pessoa que não fala, engole, 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 não sabe se defender. A pessoa que está em cima do muro, não toma decisão, não sabe se vai para lá ou para cá, numa coisa grave da vida. A rotina, uma rotina desagradável. Então, são diversas coisas que vão causando o esgotamento do sistema nervoso. O dono de casa, por exemplo, que só fazia aquilo noite e dia, noite e dia, com o marido nojento, que parece que só faz ela sofrer. E ela não vê a possibilidade de mudar. A pessoa deprimida, ela não vê a possibilidade de mudar. Ela acha que vai ser sempre daquele jeito. Então, isso vai causando a depressão. Vai se alimentando, vai aumentando, aumentando e causa a depressão. Conhecimento é poder. Quanto mais a pessoa sabe, quanto mais a pessoa é informada, mais recursos ela vai ter para sair de uma depressão. A pessoa muito fechada, que não sabe nada, às vezes a solução está ali na porta e ela não vê. Essa vai sofrer mais. Eu vou contar dois casos de depressão para vocês, para ilustrar e vocês verem o que eu estou dizendo. Tocou um telefone para mim, de Santos, eu estava em São Paulo, e veio um telefonema de uma, que tinha participado numa terapia de grupo, ela não importa. Eu estou falando, ah, eu posso ajudar uma amiga minha que está muito deprimida, eu quero ajudar essa amiga, eu posso. Ela estava numa cidade ou em outra, ela não podia fazer consulta e não havia consulta por internet. naquele tempo, hoje eu ia falar para a brasileira. Mas entra no MSN para mim. Doutor Godoy, eu posso ajudar? Pode. Você pode levar essa sua amiga para casa, ficar com você dez dias? Posso? Leva. Arrasta para a praia, arrasta para o aquário, arrasta para a avenida, arrasta para o shopping, todo lugar que você for, leva ela na casa das amigas, no banco, no supermercado, cama de dia é veneno, tira da cama, você tem que ser arrastada, porque o deprimido não quer saber de sair, você arrasta ela, leva. Em dez dias, essa moça tinha saído da depressão. Agora você pergunta, foi uma cura permanente? Eu digo, ela saiu da depressão. Se ela mudar o sistema de vida dela, e tiver uma vida mais cheia de coisas agradáveis, de coisas mais gostosas, aí ela vai estar garantida. Outro exemplo que eu tenho de dar, é de uma pessoa que teve um esgotamento, uma depressão profunda, por causa do rompimento de um namoro. com 18 anos, ela rompeu o namoro, aí ela sentou no porão, ficou numa cadeira, numa poltrona, não saiu nunca mais. Iam lá trocar o assento que gastava, iam lá levar comida para ela, não saiu no porão escuro. Depressão. Essa moça saiu sem psiquiatra, sem psicólogo. Uma assistente social foi conversar com ela, fez amizade com ela, ela pegou gosto pela vida de novo. Então você veja, ao sair da depressão, você tem que dar uma guinada na vida, para ter uma vida, pelo menos vivível, pelo menos vivível, agradável, gostosa. Então quando alguma pessoa entra em depressão, é porque alguma coisa está muito ruim na vida dela, e continua aquilo. A depressão endógena, isso é que vem por nascimento de genética, nos meus 48 anos de vida profissional, eu nunca encontrei. Nunca encontrei. É muito rara. Então você pode consertar. Não é análise, é mera análise que vai consertar, não é conversar, é a pessoa ver, e ela resolver mudar a sua vida. É isso que vai resolver. Então ela não vai sair sozinha, ela vai precisar de uma ajuda profissional, ou então de uma pessoa, como aquela assistente social que eu falei, que foi lá tirar o outro do porão. O porão, ela precisa de alguém que puxe, uma pessoa que puxe, tá bem? Então, por lá, é só. Agradeço muito de terem ficado me ouvindo, e procure ajudar mais pessoas. Se você quiser ajudar, é só favoritar, apertando aqui no botão favoritos, vai ter ouvido, será muito mais, terá mais audiência, maior audiência, que também me ajuda também, né? Eu falei para estudantes, eu tenho um CD, que também tem bodas de prata, que ajuda para estudar, e ajuda para estar tranquilo na prova, e a memória não ser bloqueada, isso aí eu forneço por internet. E quem precisa de terapia, aí já é um trabalho profissional remunerado, eu dou por internet. É aprovado pelo CRP, já tem gente, outras pessoas que fazem, e eu faço já tempo. Então, muito obrigado, até o próximo encontro, ou se Deus quiser. O tema depressão merece muito mais tempo, eu dei apenas uma tinturinha, para dar umas dicas só de ajuda. Se você quiser fazer perguntas, sobre depressão, ou outros temas de psicologia, você pode usar os comentários, ou mandar por e-mail. Estou pensando em fazer um vídeo, só para responder as perguntas, se você quiser que sejam respondidas num vídeo, então, especifica, e eu preservarei a identidade, ninguém vai saber quem fez a pergunta. Lembre-se de especificar, que aquela pergunta é para o vídeo, quando você quiser que seja respondido pelo vídeo. Se houver perguntas suficientes, eu farei um vídeo, só para responder as perguntas. Agradeço muito de você ter me visitado, e, se Deus quiser, continuarei fazendo vídeos, sobre temas de psicologia, de interesse, para que você possa viver melhor.